Música 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 vai 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Põe, põe! Põe, põe, põe! Calma agora, ela não tá se ilumitado Peraí, peraí Vamos lá, vamos lá, Rios. Aqui estamos aqui, seu filho, tem que subir o primeiro do Nathan Wilder. Vamos acertar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É a ponta. Falei. Falei e a ponta. Falei! Falei. Vamos lá, vamos atrás agora. Falei. Falei. E a ponta. Vamos lá, aquela senta. P vanity. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?